Noga apresentado oficialmente, ele falou sobre essa vinda para o Esporte Clube Bahia, gafe no México ao citar o esquadrão na contratação do Pumas, de Daniel Alves, informação sobre saída de jogador que veio sob grande expectativa e também surpresa na relação para a partida contra a equipe do Náutico, isso e muito mais no nosso plantão Tricolor de hoje, então bora que bora! Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado, a gente já sabe, dá aquela moral para a gente, clica muito no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral, para dar aquela moralzinha para a gente. Recado inicial do nosso plantão Tricolor de hoje, Moreco Modas VIP, meu parceiro Moreco Sampaio, está vendendo seus bonés, lançou a marca nova, tem outros modelos, outros estilos, mas esse aqui pretinho é muito bacana, muito legal e a gente vai fazer em breve um sorteio, então é importante que você siga lá, Moreco Modas VIP no Instagram e também o meu Instagram aqui é Rô Matas Barbasso, para a gente poder fazer, movimentar essa parada, tá? Abraço aí para o meu parceiro Moreco, se você se interessou, chegue junto lá e fale que chegou através do Barbasso, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar, beleza? Rapaziada, para começar o nosso plantão, entrevista coletiva de Gabriel Noga, Novo Repouso do Bahia, bora. Entrevista com o Gabriel Noga, Novo Zagueiro do Bahia, pergunta de Cival Anjos, da Rádio Continental de Serrinha. Gabriel, você pertence a uma equipe grande que é o Flamengo e agora veste outra camisa de um time grande que é a do Bahia, qual a sua expectativa aqui no Tricolor? Expectativa muito grande, né? Como você falou, eles são dois gigantes, vim aqui para poder ajudar a equipe, conseguir os triunfos e conseguir o grande objetivo que é o acesso. Pergunta de Ulisses Gama, Noga, você se destacou na base do Flamengo, mas acabou tendo pouco espaço no Atlético Goianiense. Na sua visão, o trabalho no clube acabou não se encaixando com o seu ou você ficou devendo em termos de desempenho? Em termos de desempenho, não fiquei devendo não, porque fiz minha parte. Tenho a total convicção de que dei meu melhor. Infelizmente, não saiu acontecendo do jeito que era para ser, mas estou feliz aqui, motivado e pronto para o desafio. Fábio Ribeiro, Gabriel, seja bem-vindo. Será sua primeira experiência no futebol do Nordeste? O que despertou o interesse em atuar pelo Bahia? Como eu falei anteriormente, é um gigante do Nordeste, o maior do Nordeste. Muito feliz por estar aqui, uma grande camisa, uma grande torcida e pronto para os objetivos, que é o principal acesso. Pergunta de João Luiz. Bom dia, Gabriel. Fala um pouco sobre o seu estilo de jogo. Então, meu estilo de jogo é só um zagueiro técnico, rápido, bom no jogo aéreo, bom nos combates. E, basicamente, é isso. Pronto para poder ajudar novamente o Bahia. Pergunta de Reginaldo Lima. Noga, você é um jogador jovem que ainda não teve espaço na equipe principal. Como você pode ajudar o Bahia a retornar para a Série A? Apesar de ser jovem, já vivi em grandes coisas, já joguei grandes campeonatos, né? E, pela pouca idade, acho que tenho uma liderança muito boa. Tenho também uma relação muito boa com os companheiros. Estou aqui para ajudar, para somar. Como eu falei, o maior objetivo do clube hoje é o acesso e estou pronto para esse desafio. Desil Góes, ele pede para você falar se você tem preferência em jogar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Não, não tenho preferência nenhuma. Me sinto à vontade. O lugar que o professor ainda soube colocar. Vou estar de posição para dar o meu melhor. E é isso. A última pergunta é de Manoel Nascimento. Gabriel, o que é que não deu certo, na sua opinião, para conquistar a titularidade no Atlético Goianiense? E como é que você pretende conseguir isso aqui no Bahia? Sinceramente, lá não sei o que dizer, porque eu dei o meu melhor todos os dias. Trabalhei bastante, mas como eu disse, infelizmente não aconteceu. E aqui no Bahia, vou continuar dando o meu melhor, como eu dei lá, para poder conseguir jogar. Mas com bastante respeito aos companheiros que estão aqui, que são grandes zagueiros. E vim aqui para somar. Só para a gente encerrar, fala um pouquinho como é que você se sente fisicamente, caso o Enderson já queira utilizar nos próximos jogos. Você está bem? Vinha treinando? Então, vinha treinando lá. Estou muito bem fisicamente, muito bem preparado, motivado para esse desafio. E espero ajudar da melhor forma possível. Tá, entrevista coletiva de Gabriel Noga, zagueiro que chega aí para reforçar o esquadrão. 20 anos de idade, surgiu no profissional com 18 anos e estive na camisa do Flamengo. Foi emprestado para o Atlético Uniense, fez apenas três jogos lá, marcou um gol e agora vem para o Bahia. Contrato de empréstimo, mas é o final preparado com opção de compra para quem não está ligado, beleza? Rapaziada, vamos falar de gafe. Rolou uma gafezinha lá em terras mexicanas com a contratação de Daniel Alves, né? Que está no Pumas, no México. A gente trouxe recentemente informação, quando estávamos lá em Curitiba, de que Daniel Alves afirmou que se fosse voltar para o Brasil para poder jogar em alguma equipe brasileira, seria no Atlético Paranaense, em nenhuma outra e tudo mais. Fazendo meio de campo, mas ele acabou que fechou com a equipe do Pumas, tá? E muitos torcedores do Bahia já celebraram essa não vinda do atleta, que em outras oportunidades não respeitou talvez a instituição como a gente queria, como a gente imaginava que pudesse acontecer. Enfim, nosso parceiro Luan, lá do Religião Bahia, ele fez aí uma publicação do anúncio de Daniel Alves lá no Pumas. E na hora que vão mencionar a trajetória dele e dão destaque para passar a renda dele no Bahia, ao invés de botar a conquista dos títulos dele pelo Bahia, colocaram o Campeonato Paulista, né? Um erro de geografia aí, uma pequena gafe, depois eles acabaram excluindo, mas tá aí Daniel Alves, novo jogador do Pumas, do México, e o Bahia citado lá no perfil oficial do Pumas. Quem tava no Pumas, inclusive, era Rogério, né? Neymar do Nordeste, como a galera dizia. Galera, agora vamos falar sobre lateral, só que lateral que está de saída. Nosso parceiro Marinho Júnior trouxe a informação em primeira mão de que Djalma recebe propostas e tá deixando o Bahia. Ele disse, conforme falei ontem na live de Neto, e confirmando hoje, após a apuração conjunta com Marcos Valença e Matheus Barbasso, vulgo eu. Bom, situação de Djalma tá bem encaminhada já pra ele poder sair do Bahia, não teve as oportunidades que imaginava, não rendeu aquilo também que o torcedor imaginava, acabou perdendo, entre aspas, assim, para a concorrência que aí estava. Em uma oportunidade, Luiz Henrique, em outra oportunidade, Matheus Bahia pode estar se despedindo. Em outra oportunidade, ele poderia ter saído do Bahia, né? Inclusive com possibilidade de Série A, mas acabou naquele momento segurando e se manteve por aqui acreditando na possibilidade de uma sequência. Não aconteceu, então agora ele está de saída, a negociação tá bem avançada pra que isso venha a acontecer e vamos apurar aí pra trazer novidades com relação ao time que Djalma pode estar indo vestir a camisa. Mas por ora é isso que Marinho disse aí, a informação dá da primeira mão por ele. Djalma recebe propostas e tá deixando o Bahia. E aí, o que você acha do atleta? Fala nos comentários, acha que é correta a saída do jogador ou tentaria mais? O espaço tá aberto aí nos comentários pra gente poder resenhar. Outra informação do nosso plantão de hoje é essa, e essa que muito me agrada, pra ser sincero pra vocês, Patrick Verão entra na lista de relacionados do Bahia para o jogo contra o Náutico. Informação do nosso querido amigo Ulisses Gama lá do Bahia Notícias. Patrick Verão surgiu como um grande destaque aí nas divisões de base do Bahia. É sobrinho de Adinho Jacaré, que foi campeão brasileiro com o Bahia em 88. Chegou na base do Bahia com 12 anos de idade, ganhou todos os títulos estaduais de todas as categorias, né? Desde lá de molequinho até agora o sub-20, quando ele conquistou o título, sendo camisa 10 titular. E, ao que tu me indica, com ele, essa maioria vai ganhar uma oportunidade. Se vai ser titular logo de cara, eu não sei, mas, pra ser sincero com vocês, eu não duvido. Patrick De Luca não vai jogar porque ele está machucado. Mugni levou o terceiro cartão amarelo. Emerson Santos está naquele processo ainda de transição física. Não duvido que, em um jogo como esse que a gente precisa vencer, ele recue um pouco o Daniel pra um segundo volante, pra botar junto com o Rezende, e solte ali Patrick Verão. Não duvido que isso venha a acontecer, até porque Anderson Moreira fez isso com Eric Ramirez. Na época era só Ramirez, vocês lembram? Com 18 anos de idade ainda, naquela partida contra o Esporte, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Regis não podia jogar. Ele botou Ramirez logo de cara e Ramirez assumiu a responsabilidade e foi muito bem obrigado naquele jogo vestindo a camisa do esquadrão. Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos pra ver o que vai acontecer. Mas o primeiro passo já foi dado, integrar o jogador. O segundo passo também, relacioná-lo para o jogo. O terceiro passo é utilizá-lo, vamos ver se isso vai vir a acontecer. Tá? Galera, dia importante hoje. Muita gente perguntando sobre o horário, como é essa reunião do Conselho Deliberativo do Bahia, ainda com essa incerteza de transmissão, tal, se aquilo. 19 horas primeira chamada, 19h30 segunda chamada, de histórico para o Esporte Clube Bahia, para o torcedor do Esporte Clube Bahia, que é o começo da quebra, de uma vez por todas, dessa herança maldita aí, proveniente do Bahia S.A., desse acordo com o Banco Opportunity, tá? Vai cair consideravelmente essa dívida do Bahia e isso aí vai abrir espaço para a proposta do City Futebol Lube. Então, acontecendo a aprovação hoje pelo Conselho Deliberativo e a tendência que vem a acontecer, os grupos já vieram se manifestando aí nas redes sociais ao longo do dia de hoje, dos grupos políticos que compõem o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Aí é questão de tempo e a qualquer momento pode chegar essa proposta oficial do City Futebol Group para depois ser votada a aprovação ou não da Sociedade Anônima do Futebol do Esporte Clube Bahia, tá? Então, dia decisivo. Aguardemos aí para ver o que é que vai acontecer. E provavelmente no final da noite, lá quando acabar a reunião, a gente deve fazer uma live comentando, resenhando sobre isso no SMB Live. Valeu? Tamo junto, galera. Obrigado pela atenção. Obrigado por estarem colados até este momento. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com o geral. Até a próxima. Forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?